Bom dia a todos. Bom dia. Carinhosamente saudar o nosso prefeito Napoleão Bernardes. É uma alegria estar aqui. Saudar aqui o Paulo Gouveia, presidente do Reino, meu amigo, irmão Marcos da Rosa, grande parceiro, vice-presidente da Câmara, vereador Becker, vereador Galdino, vereador Marco Antônio da Rosa, também, vereador Yendes, vereador Robinho, grandes parceiros lá no Legislativo. E o ex-presidente do PSDB, saudar o meu presidente, o Júlio César Pereira. E vou começar pelo que talvez tenha o fim. Vou dizer que o nosso anúncio será sexta-feira. É isso, prefeito? A presença do nosso presidente estadual, Paulo Bornaus, aqui em Brumenau também. Mas, eu quero dizer, prefeito, que aqui se falou, e eu poderia falar muito mais, se falou de grandes obras, grandes realizações. Eu, para quem me conhece, sabe que eu prezo muito por aquilo que faz diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que as obras que foram feitas, independente do tamanho, são grandes na vida daquelas que elas foram realizadas. São grandes na transformação social da realidade daquelas pessoas. E outra grande obra que o prefeito realizou foi transparência, honestidade, que vai fazer a diferença na eleição, diante do que esse país precisa. Por isso, eu tenho certeza, tenho orgulho de estar com vossa excelência nessa família. Aplausos Aplausos Obrigada.